Essa aqui é diferente, é a condição de ter Os caras de São Paulo é foda Essa aqui é diferente, é a condição de ter Tem o Caixa, o Bradesco e o HSBC Rupa de grife, mulher bonita, e dinheiro tem de monte Quando acaba o nosso lucro, os caras buscam na fonte É assim que é, é assim que tem que ser Você paga seu tributo, seu corre tem que fazer É assim que é, é assim que tem que ser Você paga seu tributo, seu corre tem que fazer Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Faz justiça e liberdade, pau no cu dos inimigos Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Faz justiça e liberdade, pau no cu dos inimigos Os moleques são treinados, tem fiel e tem amante Denextel, cordão de ouro, carro de luxo e diamante O plano foi sucedido, com toda combinação Família especializada, donadores de cartão E é assim que é, é assim que tem que ser Você paga seu tributo, seu corre tem que fazer Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Faz justiça e liberdade, pau no cu dos inimigos Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Gaiacuti são lazer, para todos meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri